E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com Total War Atila, nossa campanha aqui com sacções Campanha com sacções, pessoal, que tá muito interessante Depois dessa última batalha, me empolgou muito nessa campanha E parti pra cima desses caras mesmo, velho Mas assim, parti pra cima, mas com muito cuidado, né? Sempre mantendo aquele cuidado Vou aguardar recuperar essa minha unidade Tem algum mercenário aqui? Olha que beleza, não tem Eita, os vunos estão em guerra com o mundo todo, né? Vemos com a gente Cara, não tô enxergando Reagrupar tropas Nossa, um amarelo bem Bem estranho Uma vitória pírica Vitória pírica mesmo, foi muito bom Muito bom mesmo Nossa, gente, o Duda Grande Duda Fica aí, Duda Talvez eu venha precisar de você aí Em qualquer instante Aqui é o seguinte Os caras atacaram aqui Acabou com a minha cidade, né? Acho que no próximo turno dá pra recuperar ela Mas eu acho que vai ter uma Tá complicado manter também Esse imposto muito alto, né, pessoal? Tá muito alto Tá ficando caro manter esse aí Esses meus exércitos aqui Eu tenho que começar A partir pra cima desses caras aqui, velho Mas vamos com cautela Vamos com cautela porque Eu não sei o que esses caras têm aí, né? Posso até chegar aqui na divisa Só pra dar uma olhadinha Ih, rapaz, esses caras não têm nada aqui Sério mesmo Vamos ver Esse aqui é nosso Esse é nosso Vai numa resolução automática mesmo Bem agressivo, vai Isso Isso Vou Vou saquear primeiro E vou libertar agora Isso Nosso aliado voltou Sem conta que ganhamos um pouco de dinheiro, né? Ah, foi bom, hein? Foi bom Integridade Acho que a integridade já está legal, né? Nessa unidade Eu não sei direito, mas Corte na construção Acho que essa questão de alimento aqui vai ser uma boa E venha pra cá Quase uma certeza que nós vamos ter uma rebelião aqui Eu não sei quando direito, mas vamos ter E vamos finalizar esse turno Conseguimos libertar novamente essa região aqui Espero que Esses nossos aliados aqui Caraca, velho O que esses francos estão fazendo ali, velho? E eu não sei o que esses caras querem também Porque Já podem acabar com a cidade deles E Eu estou quase mandando uma unidade minha Para acabar ali Com a cidade deles Sei lá, devastar, atacar fogo, não sei Fazer alguma coisa assim É Esses caras aí voltaram com Com muito medo da gente, hein? E tem que ser assim, né? Vamos impor respeito Hum, sabia Era a hora, né? Disse acontecer Agora esses meus aliados Poderiam ajudar aqui, hein? A Judéia Ah, já estão em guerra com esses caras mesmo? Vamos entrar em guerra, velho Já estão em guerra com eles? É Galera Eberião aqui está Complicada Ah, eu falei para esses caras Não confiar nos francos, velho Vamos ver aqui Estão em guerra com quem? Velho, eu entro em guerra contra os francos, velho Meu tempo é que o Espírito está gastando e procurando E ouvindo Então, seja rápido com o seu conversão Britânia Estamos em guerra com a Britânia Ih, estamos em guerra com a Britânia Novamente É, tudo bem Fazer o quê? Não há nada a fazer, né? É, meu filho Eu acho que eu vou fazer você Um pouquinho mais forte Só para acabar com aqueles caras ali de vez Vai lá Parece ser bem interessante, hein? Fazer essa batalha, pessoal Eu não sei se vai ter outra batalha Espero que possamos vencer, né? Essa batalha aqui Está bem equilibrada, hein? Três cavalarias eles têm É, mas temos três arqueiros É, eu acho que Está legal Bem, pessoal Vou fazer o corte aí Quando estiver na batalha eu volto Bem, galera Eu organizei mais ou menos Como vai estar Situado o nosso exército aqui E vamos começar a batalha Vamos ver O que vai dar aqui Essa cavalaria Gostaria de posicionar ela bem aqui, ó É, a ação desse Onagro aqui É, não está tão boa assim Vem pra cá Verdade, pra cá Cavalaria ligeira São bem parecidas Essa aqui é mais fraca, né? Mas essa aqui tem que tomar muito cuidado Que eles jogam projéteis Cara, eu não estou vendo outra Outra alternativa É, não sei partir pra cima Desses caras É, eles não viram Minha cavalaria É, eu vou começar a nadar Com esses meus caras pra cá Vamos ver Vamos ver o que vai dar Esses caras aqui são muito bons Colocar eles um pouco mais recuados Vou colocar esses caras aqui, ó Que a minha general vai ajudar a proteger É Acho que os caras nem perceberam Que eu tenho a cavalaria aqui Estão protegendo bem o general deles Vem pra cá Cavalaria Trazer essa daqui pra cá É, os caras acertaram Mas Não foi tanto assim Eu tenho que lembrar Que eles têm três cavalarias, né? Então temos que tomar cuidado Com isso Venha pra cá Vocês vão vir pra cá Ah, isso Ah, que tranquilo, hein Que vamos resistir bem, tá? Vamos ver Ih, já deixou sozinho É com a gente agora O que nós temos aqui O que nós temos aqui Os caras mandaram a cavalaria deles, velho Vem pra cá Vamos lá Vamos lá Vou trazer esse meu general pra cá Que vai ajudar Tentar acabar com esses caras Tentar acabar com esses caras Ah, cadê o general deles? Tá aqui É aquela meio estratégia É aquela meio estratégia Tentar acabar com o general dos caras Que a situação tende a melhorar Vai lá Tentar acabar com esses caras, velho Aqui, ó Acho que é mais isso Acho que é mais isso mesmo Tentar acabar com o general Vou dar uma força aqui Pra essa minha unidade general Porque ela aguenta Tá aguentando bem, até Aqui Vai lá Vai acertando esses caras aí Incendiar aqui Já era Agora eu posso trazer meu general Pra trás de novo Cara, se essa minha cavalaria Aguentasse mais um pouco só Vem pra cá Como que tá a situação aqui Os caras tão acertando minha cavalaria Isso sim, velho Tá louco Os caras partiram pra cima Aqui, velho Fique aqui próximo aqui que a situação vai ser boa Vamos recuar um pouco Porque está um pouco desorganizado isso Falta pouco até Acho que eles não tem tantas unidades Não sei se esse meu general Vai aguentar também Tem essa Aqui Tenta acertar esses caras aí Colocar esses caras aqui para tentar segurar Partir para cima Aqui O general está aguentando bem Vai 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 Acaba general com eles Acaba e volta Aqui Vai para cima agora Isso Ah já era nosso general Mas os caras estão querendo fugir Vamos embora Vai todo mundo Agora E isso Isso aí rapaziada Aqui agora Vambora Nossa é muita unidade deles também Vai vai bem rápido ali Ah já era Vencemos Nossa foi muito pouco pessoal Muito pouco mesmo Mas está ótimo Vamos finalizar a batalha Nossa perdemos demais também Demais a conta Mas está ótimo Conseguimos sobreviver Isso é o mais importante Já era os caras Acho que já dá para acabar com eles Bem agressivo Ah isso Acabamos com os caras A questão de ordem pública Aqui ainda não está boa Não está nada boa Por que eu não consigo tirar você de Cara aqui Aqui está bem legal Essas colônias aqui Estão ótimas Se eu conseguir se converter Algumas Essa aqui vai ser impossível Olha Hum Ah Preciso de mais riqueza Questão de alimento Até que não está tão ruim Centro público Isso aqui vai ser bom Vamos fazer isso aqui Eu tinha que recuperar Essa cidade também Né É O que dá para fazer é isso Venha para cá O cara não morreu não Ele só desistiu Da batalha Esse nosso general Acho que ele tinha morrido É Estamos até com moral aqui Mas é aquela questão Defender está tranquilo Para a gente O negócio é atacar Achar o momento certo Para atacar Aí sim Esses caras saíram muito enfraquecidos Duda não cai nessa não Hein Eu falei Eu falei Para vocês Vocês não quiseram acreditar Por que esse cara upou Velho Não entendi Não entendi Não entendi Ei Britânia Estamos em guerra de novo Hein Quem diria Olha Olha Esse nosso agente aqui É Está bem legal Ele Tirar de marcha forçada Porque você já consegue Chegar aqui Sem marcha forçada E eu quero tirar Esse cara aqui também Cara Nossa economia Melhorou bastante Olha Não é aquela A melhor coisa Mas já está bom Isso Está recuperando Tem uns caras aqui Que dá para Olha Olha só Muito interessante Jebris Sacções De elite Muito bom mesmo Só O pá Um Já tem uns Três Desses daqui Já está ótimo Uma boa unidade Essa Não é a melhor Que tem Mas Já está bom É Vê se não Vem a perder De novo Hein Eles haviam Perdido E nesse episódio Retomamos Aqui o território Para eles Para essa Esse nosso aliado Aqui Até que vem dando Dinheiro Hein Essas colônias Menos essa aqui Tem bastante coisa Até nela Tá Vamos finalizar o turno Pessoal E vamos ver O que vai dar Já fizemos uma batalha Nesse episódio Já Ficou muito bom Já Império Sassânida Os Unos Acho que os Unos estão Distantes Império Romano Do ocidente Que nessa campanha Não existe mais Era uma vez Império Romano Do ocidente Novamente Esses caras Vão tentar Acabar com o Duda Mas o Duda É o cara Eu falo para eles Os caras Têm que desistir Disso Não é tão fácil Assim Angros Essa minha unidade Que não recuperou Ainda Vou precisar Dela Aqui E eu tenho E eu tenho que dar Uma olhada Para ver O que eles Estão fazendo Ali Esses meus Aliados Poderiam trazer Uma unidade Deles Para cá Também Acabaríamos Com essa Aqui Deles Vamos dar O direito Para eles Já que essa Religião Está crescendo Tanto Você está me impedindo Aqui Tenta matar Esse cara Velho Ei Duda Você já foi melhor Está complicado Está nada fácil Não Talvez eu tenha Que contratar Mais Eu não tenho Dinheiro Não tenho Dinheiro Hum Tem alguma Coisa interessante Aqui Eu acho Que isso aqui Pode ser Bom Tudo aqui Pode ser Bom Vamos investir Um pouco Mais Que vai ser O seguinte Vamos ter Que gastar E aqui Também Vai ter Que ser Assim Velho Eu não sei Qual vai ser Desses caras Aqui Qualquer coisa Eu até mando Eles não chegam Aqui em um turno Não Tranquilo Poderia mandar Aqui para ajudar Velho É isso que eu vou fazer A ordem pública Já está complicada Mesmo Um pouco a mais Um pouco a menos Mas está muito interessante Muito interessante Mesmo Essa campanha E bem galera Temos 30 minutos De vídeo Eu acho Que já está ótimo Para esse episódio Aí no próximo episódio Vamos ver O que vai acontecer Talvez Os picos Eles vão Nos atacar Não sei Ou pode ser Ou pode ser Que aqui Os lebitos Vem atacar O nosso aliado E vamos Ajudar eles Tem muitas Possibilidades Muitas possibilidades Mesmo E só temos Que esperar Para ver O que vai Acontecer Bem Eu espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês Gostaram Desse vídeo Deixe um gostei Se não é inscrito No canal Se inscreva No canal E compartilhe Esse vídeo Pessoal Que vai ajudar Muito Muito Mesmo O canal Para compartilhar É só você Deixar o gostei No vídeo E assim Compartilhar Nas redes sociais No facebook Twitter E assim por diante E visitem A página TWTubersPT Uma página Que é destinada A jogadores Total War E youtubers Total War De língua portuguesa Página bem interessante Pessoal Para essa nossa Comunidade De jogadores Total War De língua portuguesa Bem É isso pessoal Vou ficar por aqui Valeu Falou Até mais Guys Tchau